Fala galera, beleza? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de review Sim, eu tô voltando com a série em review Mas dessa vez eu vou voltar com a série em review de uma maneira diferente Eu vou fazer de todos os elementos de algum mob Por quê? Porque tava virando uma zona Sério Eu tava fazendo um review picado porque cada hora um pedia E no final das contas tava virando uma bagunça danada Tá? Então hoje nós vamos começar com a série pelas... Como é que chama? Deixa eu pegar o nome pra me ler pra não falar merda Porque o nome é fixo Hakachaça Hakachaça O que você quiser falar Vocês entenderam quem que é Nós vamos começar pela Hawa Beleza? Então galera, eu vou seguir aqui Essa ordem, né? Não tem muita dificuldade A Hawa todo mundo conhece Ele é um dos modos mais comuns Tanto em PvP, quanto Raid, quanto Toa, quanto Boss Quanto o que você quiser Ela é muito forte Muito forte mesmo E eu vou explicar o porquê Primeiro A primeira skill maximizada Tem 80% de chance de dar slow de 2 turnos E sem qualquer boss é muito OP Muito OP Simples assim Sem que tá maximizada são 50% Tá? Segunda skill Ela maximizada Ela reduz 1 turno de cooldown Cai pra 3 turnos E ela dá um dot de 3 turnos Beleza Até aí Ok A passiva dela Que é a parte roubada Ela reduz 25% da barra de ataque Do alvo E isso depende da curar-se E ela tem mais 20% de bater mais uma vez Não, não é igual ao Hawa São só 2 hits no máximo Então esses 20% é pra ela hitar duas vezes Tá bom? Não faz diferença com a Valet Não altera a Valet em nada Mas Uma chance a mais Você dá um golpe a mais E aí, por exemplo Se você deu a segunda skill Você dá duas vezes a segunda skill E não segunda e primeira Beleza? Pra quem ainda não Nunca testou Nunca viu como é que ela funciona É essa a ideia Ela ganhou uma líder skill de crit rate Ah Não vou falar há pouco tempo Porque eu tenho um tempinho já Da atualização que veio E ela ganha accuracy Quando ela dá awake Essa é a primeira coisa muito roubada em todas elas Todas ganham algum status Quando elas dão awake Galera 90% dos mobs que eu conheço Que ganham alguma coisa Quando eles dão awake São roubados É fato É fato 25% de accuracy É mais do que um set focus Que pra ela é essencial Então é muita coisa É muita coisa E é por isso que eu gosto tanto de todas elas Beleza? Eu vou fazer um pacote completo delas Pra vocês entenderem o porquê Tá? A Hawaz ela é usada em raid Ela é usada em toa Ela é usada em pvp Ela é usada no que você quiser Inclusive em necro Tá? Não sou fã dela em necro Não sou Não gosto Eu não acho que ela é o mob ideal pra isso Se você quer uma em necro Usa yen Que é de vento Mas eu vou explicar direitinho E outros que tem um multi-hit E outros debuffs Que também são interessantes Tá? Porque se você faz ela pra necro Também Você fica limitado Você fica com uma speed muito baixa Pra você poder usar ela em necro E ela fica praticamente inutilizada Pra raid Pra toa E esse tipo de coisa Tá bom? A build que eu uso na minha Eu vou mostrar de ao mesmo Pra vocês Já Se identificarem Eu mudei ela no último free rune Cadê ela? Olha aí Eu coloquei Violet Focus Eu coloquei Uma runa de HP Uma runa de ataque E uma runa de critical damage Ela ficou lenta Sim, ela ficou lenta Eu vou passar as runas dela rapidinho Só pra vocês verem Porém ela ficou com dano muito alto Uma curaça muito boa Uma resistência legal E um HP muito bom Que é o que eu preciso que ela faça Principalmente na raid E em toa Porque em toa eu uso o verde Então consequentemente Ela joga várias e várias e várias vezes Então o foco da minha É pra mim poder usar ela em tudo Tudo mesmo É uma build mais diversificada É uma opção? É Você é obrigado a gostar? Não Entenderam? Vocês podem obter ela de outro jeito Mas se você quer usar ela em toa Quer usar ela em raid Você precisa de uma runa de HP Isso é obrigatório Isso não é uma opção A não ser que você tenha muito Mas muito HP em substatos Ou defesa Ou o que é que você Você vai usar nesse ponto Tá? Então caso você Queira usar esses dois lugares Você vai precisar Não adianta fazer ela for o ataque Que ela vai morrer Tá bom? Essa é a minha visão dela É Se você quiser ela em PVP Você vai precisar de um deathbreak E provavelmente um Um buff de speed Igual um bernar Que vai aumentar bem o dano dela Na primeira skill Ela é bem útil lá também Mas como ela é muito útil Na raid Em toa Acaba que a galera Prefere dar prioridade Pra esse tipo de coisa Pelo menos eu também prefiro Beleza? Vamos lá Vamos pra Su A Su Cara Tem muita gente Que fala que ela é ruim Mas eu vou ser sincero Eu gosto muito dela Uma vez eu peguei Eu tava Um amigo meu Eu tava com ela De representante E eu fiz alguns testes Cara Eu adorei os danos Sinceramente Mas falando isso Eu não falei Eu não falei Os multiplicadores Das skills da Hawa Cara Os multiplicadores A primeira skill Se você vai no Summoners Warwick Que é o site que eu uso Pelo menos Ele não fala Exatamente Como é que é o dano dela Fala por exemplo Speed Mais 80 Dividido por 0,5% E eu não sei O que que é isso Então Eu não sei explicar O multiplicador Da primeira skill Tá Mas o multiplicador Da segunda skill Da Hawa É 560 O da Su Ele é 170 vezes 3 Que são 3 hits E a última skill São 810 Então Outra vantagem delas De todas as Rakshasa Sei lá Foda-se Todas elas Têm um multiplicador De skill Muito alto Muito alto Então todas elas Têm uma capacidade De dano Absurda Mas absurda Mesmo Tá A primeira skill Da Su É a mesma Não tem muita dificuldade A segunda skill Dela Ela bate 3 vezes Cada hit Vai ter A chance De colocar Um dot De 2 turnos Se você critar Então pra você Colocar O dot Você tem que Critar Essa skill Quando maximizada Ela reduz Um turno de cooldown A terceira skill Ela dá Lifesteal De 50% Lifesteal Pra quem não conhece É você recuperar Uma quantidade De HP Pela quantidade De dano Que você deu Eu bati 100 E se ela recupera 50% Eu vou recuperar 50% Simples assim Não tem muito mistério Essa skill Maximizada Ela vai ter Uma redução De 2 turnos De cooldown O que é Muito Muito Bom Tá Essa skill Ainda tem Um efeito Que ela dá Ela com certeza Vai dar um stun Se o inimigo Tiver sofrendo 2 debuffs Tá Então Olha pra vocês É um Lifesteal Que ainda tem 100% De chance De stun E quando eu falo 100% É porque não existe Resistência Nesse skill Vai garantir Que vai dar stun É Se o inimigo Tiver sofrendo Com 2 debuffs Então isso é muito bom É realmente Muito bom Muito bom Mesmo Aí a galera critica Tem gente que acha Que ela é ruim Então acha que ela não sei o que Cara eu achei ela excelente Vou te ser sincero O HP dela Que não é tão alto No level 40 É 9.875 O ataque é 769 E a defesa é 549 Porém Ela tem uma Grande vantagem Ela ganha Crit Rate Quando ela dá wake O que é muito Bom Provoquer É muito bom É mais do que um Set Blade Sobrando Para você poder conseguir Pegar uma Crit Rate Muito alta Fora que Depois dessa atualização Elas ganharam A Leader Skill De ataque Isso é muita coisa Galera Não é um mob Mais ou menos Sinceramente Eu acho ela muito top Principalmente para você Que tem dificuldade Você não tem Nenhum mob ainda Nuker de água Esse tipo de coisa Dá valor Ela é realmente Muito boa Muito boa Mesmo Onde você pode usar ela Cara Aí vem aquela questão Por exemplo Se você for comparar Ela com a Hawa Eu prefiro ela Para a Neko Do que a Hawa Não morre Não vai precisar De colocar Nenhuma runa De HP nela Porque ela já tem O Life Steel Ela já vai bater Já vai recuperar Ela ainda vai ter Essa segunda skill Que a Hawa não tem Que dá 3 hits E ainda dá 3 dots E dot no boss É muito bom Você só precisa Fazer ela ficar mais lenta Do que todo mundo jogar Por último Fora o fato De ela ter o slow Além disso Você pode usar ela De forma Mas Eu não acho Que eu seja o foco Não é ruim Mas eu não acho Que seja o foco E principalmente O PVP Porque agora Ela também tem A Leader Skill Eu acho ela muito boa No PVP Vou te ser sincero Qualquer combo Que você fizer com ela Dando 2 debuffs Ela vai garantir O stun Principalmente nos Teomas da vida Você dá Essa skill Você vai matar O Teomas Se ele tiver Bomberna Você deu O Attack Break E o Death Break Você vai garantir Que você vai dar O stun E ainda vai Recuperar o seu HP Caso você esteja morrendo Ela é muito OP Fora que você também Pode fazer isso Com o Dot Que caso ele proc Que é o que é o comum O convencional Ele procar Ele vai morrer No outro turno Beleza Então Essa é a minha visão Dela E eu acho ela Muito boa Não tão útil Na defesa Viu galera A maioria das Rakashas Não são boas As Rakshasa Não são boas Na defesa A grande maioria Vamos lá Ien Cara Pra mim A Ien Ela é a que mais Se destaca Em Necro Porque ela tem Essa passiva Ridícula Que é 15% De jogar de novo E geralmente Você já usa Violet No Necro Então isso é OP demais Isso é OP pra caralho Você vai dar pro cá Igual um retardado Por que? O que a galera não entende É igual o Oral Vamos supor A Violet funcionou E a Violet tem 22% De chance de funcionar Beleza Aí no outro turno A passiva dela funcionou A passiva dela Não é a Violet Consequentemente No outro turno A Violet reseta Então ela vai ter 22% de chance De novo De poder pro cá Vocês entenderam A lógica da coisa? É igual as Quimeras Quando elas usam A segunda skill Que dá um turno Pra ela Às vezes ela acabou De pro cá Aí ela deu a segunda skill Dá um turno Não é uma Violet E consequentemente Ela pode pro cá Violet de novo Então isso é infinito É simplesmente infinito Você pode pro cá Infinito E acontece Tem hora que acontece E muito Então ela é realmente Muito, muito, muito Boa pra Necro Muito boa Mesmo Põe ela mais lenta Põe ela de Violet Revenge Põe ela com bastante dano E alguma coisa Pra ela ficar viva Você vai ver essa bichinha Surtando no Necro E batendo Igual uma louca Maluca Debravada A segunda skill De ela é a mesma Que a sua O multiplicador Dessa skill Eu não lembro Se eu falei Mas são 170% Do ataque dela Vezes 3 Que vai dar um total De 510 Que é um multiplicador Muito bom Então essa skill Também vai dar muito dano Fora que dá o dot Que é muito bom Nesse boss do Necro Também Beleza Além disso Ela ainda tem Uma leader skill De ataque Que é muito útil Em qualquer lugar Inclusive no Necro Também E se isso tudo Não fosse suficiente Ela ainda tem Ela ainda ganha A critical rate Quando ela dá wake Em resumo Ela é muito forte Em Necro Muito forte Em Necro Também pode ser usada Em PVP Só que se você usar Ela em PVP E em Necro Você vai ter um defeito Porque quando você Quer usar ela em Necro Você quer que ela Ataque por último Então ela vai ser lenta Ela sendo lenta Ela vai prejudicar Demais o seu time Vocês entenderam a lógica Não tem muita dificuldade Se você botar ela Muito lenta No PVP Ela não vai ficar legal Até porque É a primeira skill Barra de Chakoto Com a Speed Agora Se você for Dar prioridade pra Necro Ela lenta É o ideal Vai ser fácil de runar Não vai precisar de runas Tão roubadas assim E ela vai fazer O papel dela Top demais Se você for runar Ela pra PVP Põe mais Speed Pode usar até ataque Crit Damage Speed Que fica muito bom também Beleza? Vamos pra próxima A Pang A Pang é OP pra caralho OP pra caralho Pra mim Se ela não é a melhor Das Rakaxas Ela é uma das Entendeu? Rakaxaça Foda-se Eu já devo ter falado Só 50 vezes Eu vou falar Bixinha do Chicote Agora Pra não ter erro Por que galera? Por causa da passiva dela Mas vamos Em partes Segundo skill dela É igual a da Hoa Que põe O dano contínuo Em 3 turnos Ok A primeira skill Também é a mesma Pra todas Não acho que tem sentido Ficar repetindo Isso tudo de uma vez E a passiva dela A passiva dela é ridícula É simplesmente Ridícula Ridicular Vamos explicar Por que? Primeiro Ela alonga Todo o debuff Que você dá Por um turno Inclusive Stun Vocês estão entendendo? Aí eu dei um Stun no mob Aí eu bati nele Ele aumentou o turno de Stun Ela neutraliza um cara Fácil 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 Isso é muito OP Além disso Ela ainda tem Esse efeito adicional Que o dano aumenta Em 30% Se o inimigo Estiver com menos De 50% do HP Então ela ainda bate E bate Porque o multiplicador De todas as 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 mulherzinhas do Chicote Todo O multiplicador De todas elas É bom Como se isso ainda Não fosse suficiente Ela tem uma lidera skill De critical hate Ela tem status razoáveis Que são 9885 de HP 786 de ataque E 582 de death No level 40 Eu não vou ficar lendo Todos os Status delas Que você consegue isso No site Você faz o acesso Mas eu vou explicar Como você vai usar ela É Tem outro detalhe Que ela ainda ganha Acuracy Quando ela dá awake E aquilo que eu falei Para vocês Ganhar Acuracy No awake Crit rate Speed Isso é tudo Muito roubado Porque você usa isso Sem dúvida alguma Principalmente no caso dela Que ela ainda tem Debuffs nas skills E ainda aumenta Os debuffs do inimigo Eu não sei te falar Se a passiva dela É 100% de chance De aumentar um turno Não sei Isso não fica explícito Não fala se isso Depende da curar-se Mas dificilmente Isso falha Porque pelas vezes Que eu vi Na raid Principalmente Não errou Então eu não sei te falar Se isso tem chance De errar Se isso é 100% Mas ainda assim Acuracy é útil Por causa do slow Dela na primeira skill E do dodge Na segunda skill Cara Ela na raid Ela é um dos modos Mais ridículos Desse jogo Ela é muito forte Porque ela consegue Dar dano Ela consegue ficar vivo Se você colocar Pelo menos uma runa De HP nela E ela vai estender Todos os debuffs Do boss Então o boss Não fica sem debuff Nunca Nunca Fora que isso Vai aumentar Absurdamente A sua Participação Na raid Sua porcentagem De contribuição Também é muito útil No PVP Igual eu te falei Dá pra você Por exemplo O cara tem na defesa Um time com um só atacante Lá na Guild War Você começa a bater Com a pang Você dá um stun E ele começa a bater Com a pang Acabou Infinita stun Não tem o que fazer Ah A Chassu Vai curar Beleza O cara tá Estudado por 50 turnos Uma hora Você mata Você entendeu Uma hora Você mata É simples assim Ela é muito Muito Forte Muito forte mesmo Eu me daria Ela de Vale de Revenge Eu colocaria Ela pra raid Então eu faria Com ataque Ou Crit Rate Ou Crit Damage E HP Então teria que ter Alguma runa de HP Pra ela poder se manter Viva Também Colocar HP Attack Speed Pode ser uma opção Com subs De Crit Rate De Ataque Mas isso aí Você tem Vai depender Das suas runas Tá E você não tem como Eu comparar Porque cada um Tem uma quantidade De runas Você tem uma runa De Critical Rate Muito roubada Que vai valer Muito mais Apenas Do que colocar Critical Damage Nela Beleza Eu faria Com foco em raid Talvez Pra toa Também É um foco Legal pra ela É Pra necro Talvez Eu não sei se ela Funciona em necro Tem que testar Não tenho mob Então não sei falar Mas quem tem aí Pode até falar Nos comentários Caso você tenha Poder me avisar Não O Dracel tem Funciona Ela é muito boa E eu também Tentaria usar ela Em pvp Com alguns combos De stun Eu acho que ela Seria muito útil Aí Beleza E agora Nós vamos Pra o mob Do hoh E o grande motivo De eu estar fazendo Esse review Não que todas As outras quatro Não sejam Um bom motivo Mas Por ela estar No hoh Eu estou fazendo Esse review E eu já vou Falar de cara Isso eu não vou Deixar pro final Cara Esse hoh É pra aqueles Chorão mala Que vive falando Que a Camitua Só dá Hoh Bosta Amigo A Camitua Te mostrou Que você Estava errado Toma na cara Um dos mobs Mais fortes Desse jogo Ah Esse Bosta Se ela Não fosse Suficientemente Roubada Todas as outras São Então Só isso aí Já te fazia Formar Igual um louco Esse hoh Mas Vamos ver As skills Delas E vamos ver Se você acha Ela realmente Ruim Assim Tá bom Primeira skill É a mesma Que as outras Maximizada 80% De novo Ok Não tem problema Segunda skill É a mesma Da Yen E da Su São São Três hits E tem Chance De dar Dois turnos De dot Já Se você Critar É lógico Reduz Pra quatro Turnos De cooldown Quando tá Maximizada E a terceira E a terceira skill Terceira skill Reduz 20% Da barra De ataque Se essa skill Tiver maximizada São 85% De chance De reduzir A barra De ataque Se você Reduzir E a barra De ataque Do inimigo For pra zero O cara Toma um stun É garantido De ele tomar um stun Não é um pensamento Não Ele vai tomar um stun Independente Da sua cura Ele vai tomar um stun Ele só não vai tomar Com imunidade Isso é óbvio Mas não vai ter resistência Em cima disso aí Então Galera Vamos fazer uma conta Pequena aqui Primeiro hit Tem slow Ok Segundo hit São três hits E dá Dot De dois turnos Três hits Terceira skill São quatro hits E reduz A barra De ataque Vamos Já adiantar Vocês já estão pensando No necro Claro Ela é muito boa Lá também A terceira skill Não reduz A barra do necro Porque esse tipo De efeito Não funciona No necro Vocês desculpam Me monta o sino Igual o louco É nem quem está passando mal A terceira skill Não reduz A barra de ataque Do necro Não funciona lá Mas ainda assim São quatro hits E querendo ou não O multiplicador Dessa skill É de 210% Do ataque Vezes Quatro Então são 840% Ainda é mais Do que a su É muito Forte Isso bate Mas isso bate Muito Se isso não fosse Suficiente Para você achar Que vale a pena Para ela Em necro Porque por exemplo No meu caso Eu não devo Colocar ela Em necro Eu devo Colocar a Ien Porque eu gosto Muito do efeito Dela Para o AK Eu acho que isso Vai adiantar Muito minha vida No necro Mas eu preciso Mas eu preciso Dar as foods Para ela E querendo ou não A Ien Preciso de muito Menos food É isso que eu gosto Nela Eu pretendo Fazer a RAM Para Para raid E para pvp Por que para raid Duracell Duracell Você já tem a hawa Você usa a hawa E raid já É justamente essa ideia É usar a RAM E a hawa É igual Por exemplo Eu queria Colocar a A Stella Também A Stella Também é uma boa Mas a Stella Realmente precisa De uma zona Muito OP Mas segue a mesma Lógica dela Também Eu pretendo fazer Ou ela Ou a Stella Eu ainda estou em dúvidas Todas as duas São muito fortes Mas Sinceramente Eu fico Na dúvida Danada Porque a Stella Dá mais dano Ela tem mais foco Com a marca E com o deathbreak Só que manter Um slow no boss Que as vezes A hawa falha É muito importante Mas bom Vamos voltar para a rank Para raid Ela é uma excelente opção Principalmente Se você não tiver hawa Vai ser quase Obrigatória No seu time E a build Vai ser a mesma Que a hawa Você vai colocar HP, ataque Ou crit rate Ou crit damage Vai pegar muito speed Nos subs Ou você vai colocar Speed na 2 Porque vai te faltar speed Vai colocar ataque E HP Vocês tem que lembrar O seguinte galera Se você for usar A mob na raid Você tem que ter Pelo menos Uns 19 a 20k De HP E uma speed boa E uma curaça boa O que você conseguir Depois eu não quero saber Mas é isso Que você tem que ter Senão você vai morrer Não adianta nada Você ter infinito ataque Ou o que quer que seja Beleza? Para a necro Se você for runar ela Para a necro Você vai deixar Ela com a speed Muito baixa Deixa ela atacar Por último Deixa ela dar bastante dano Ou então Alguém que dê dano Dê uns debuffs legais Também Tipo um Fuku Deixa ela jogar Primeiro que o Fuku Porque ela também tem Multi hit E vai ajudar Com que o Fuku Aplique os debuffs dele E dê dano também Em relação a PVP Que eu tenho muita vontade De fazer ela em PVP Ela é muito roubada Porque primeiro Ela tem essa Leader skill De 25% de ataque É difícil Você conseguir Uma Leader skill De ataque E principalmente Leader skills Que funcionam em Guide War Em Arena Ou em outro Igual a Arena Nova Esse tipo de coisa E além de tudo Ela ganha Crit Rate Também Quando ela dá wake E eu já falei Eu acho que não é nem Vale a pena repetir De novo Critical Rate É muito roubado Principalmente Quando você quer Fazer um mob de Nuker Tá bom? A terceira skill Dela Ela é muito boa Para a PVP Muito boa Mesmo Mesmo Pensa em você Se você consegue Zerar a barra De um telomar Matar ele E já deixa ele Estando Vocês estão entendendo? Isso é muito bom Isso é muito bom Você não mata Você proca o Endure Pressão matar E deixar ele Não zera Não é comum de HP Fora que isso Ainda tem aquela Questão dos Dots Que eu já falei Você pode dar os Dots E deixar ele morrer Depois que ele vai Procar Porque ele sempre Proca Isso é um fato Na vida Depois que você Plicar o Endure Ele vai procar As duas ou três vezes Você dá o Dots Na hora que ele proca Ele morreu Então assim Eu gosto muito dela Pra PVP Tanto Guild War Quanto Arena Igual eu expliquei Arena não é tanto foco Porque a maioria das vezes Você vai querer um combo Na Arena E ela necessariamente Não é combo Ela consegue Matar um alvo Muito fácil Se é isso Que você tá prezando Num combo Ela vai matar Tranquilamente o alvo Que você focar Se você fizer ela Full dano E se você Não quiser ela Full dano Quiser ela mais maleável Você vai usar ela Mais em Guild War Vocês entenderam a lógica? Eu acho que não tem Muita dificuldade E principalmente Galera Vou repetir Esse é o HOH Pra não ter choro É pra farmar Igual um louco Mesmo Todas elas São fortes Sem exceção De nenhuma Citei cada uma Expliquei cada skill E falei onde que elas São fortes Todas elas Inclusive servem Pra PVP Todas Indiferente Todas elas servem Só que Você vai ter que fazer Uma build Pra PVP Então Saiu um HOH desse Você farma Igual um louco Se por exemplo Você já tem uma Pra Toa E pra raid E você quer fazer Uma pra PVP Farma igual um louco E depois você dá Food pra ela Tá? E seu mob De PVP Vocês entenderam A lógica da coisa? Então galera Vou repetir Mais uma vez Que isso? Da Fuck Meu Deus Tô ficando Sem dados Galera Então Aconteceu Esse problema Então já vou Fechar o vídeo Antes que eu fique Sem dados Beleza? Então é isso aí Galera É nóis Tamo junto Valeu Falou E não esquece Farma esse HOH Igual um louco Tamo junto Falou